Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estou aqui no Eurotrux Simulator 2 galera e hoje mano no online Eu já gravei um vídeo aí de Eurotrux galera, vocês puderam ver Hoje eu estou aqui com o Luke, manda um salve aí Luke E aí galerinha, beleza? Tamo junto mano Galera, a gente vai estar fazendo uma entrega aqui hoje mano Vai ser o primeiro vídeo meu aí no online, entendeu? O Luke vai estar me, vamos dizer, dando umas dicas aqui galera E nessa viagem galera, nessa entrega, ele vai me escoltar mano Pra aí você tá aí com esse carro aí ó, como vocês podem ver Tá com esse carro aí, tá mais parecido com o de polícia né no caso Porque não pode polícia senão ele é quicado galera Aqui da sessão, do servidor no caso Então bora dar início aí Luke, você já tá marcado aí direitinho? Óbvio que bom, já tá tudo certinho aqui mano Beleza, não sei... Ah, tô com a luz de alerta ligada aqui pô É... Pelo que eu vou te ensinar como ser noob Galera, pera aí pô, nem liguei meu caminhão Tô ligando aqui o caminhão galera E tipo galera, como ele vai estar me escoltando aí Eu não vou usar o GPS né Porque o meu caminhão não tem o GPS aqui No caminhão mesmo do jogo, entendeu? Então eu vou estar só seguindo o Luke mano, pode ir embora Vamos embora Opa, tô esquecendo de ligar o farol pô Galera, a gente... Oi, pode falar Tu ligou não, ligou? Liguei agora pô Aí, agora... Agora tu ligou A gente vai tá entregando galera É... Graxa Graxa grafite no caso né 16 toneladas A gente tem 7 horas aí 50 minutos restantes aí Pra gente tá fazendo essa entrega galera Cadê você cara? Você foi pra esquerda né? Tô, foi pra esquerda Beleza Tô olhando aqui porque o trânsito aqui é intenso Entendeu galera? Sinalzinho vermelho hein Sinalzinho vermelho já? Tá igual GTA pô Tá igual GTA Nunca tem sorte Sempre pega o sinal vermelho GTA eu tô cansado de fazer corte nos meus vídeos Galera, no... Aqui como vocês puderam ver na hora que eu ativei aqui ó Esse menuzinho aqui do GPS no caso Eu já estou ali com uma grana galera Mas o nível mano está no zero praticamente Tá no zero, nível zero Não mandei nada Essa grana aí é só pra ficar mais fácil entendeu? Pra mim que tá comprando um caminhão E pra gravar Fazer o vídeo né É, pra fazer o vídeo aqui melhor mano Mais fácil, sem problemas Só quero saber que hora que esse sinal vai ficar verde É, porque tem 3 horas já que ele tá parado no vermelho aí Eu não tenho parado... Ah, caralho Aí ó Vambora, deixa eu tirar essa parada aqui Eu tenho que andar 10 quilômetros por hora pra você me acompanhar né Ah, você tá me tirando pô Tô puxando é 16 toneladas Tá boa Eu tô muito Tô falando Galera, não esqueça de deixar aí nos comentários Se vocês vão querer ou não Série aí Do Euro Truck Simulator aí galera No online mano O canal do Luke vai tá aí na descrição galera Pra você que tá inscrito aí no meu canal e não conhece o canal do Luke Se inscreve lá mano Que também vai ter vários vídeos aí de GTA 5 online No canal do Luke né E no meu canal Eita Luke, você pregou de uma vez pô É não, porque eu me confundi Se era pra parar ali ou aqui Mas vambora, já abriu já Caramba Pode ficar tranquilo que aqui você tá com o pai Ah, tô com o pai né O pai vai levar a gente pra morte galera É capaz da gente capotar esse caminhão aí Ah, eu tô falando que eu tenho que andar 10 quilômetros por hora Ó Cutuca cara Cutuca o carro O carro Eu tenho que parar a questão de cutuca Esse time tá pegando muito estranho Ai caramba Como será que tá o trânsito aí pô Ah, lembrando a galera aí que tiver o LTS O Eurotruque Olha, o Eurotruque aí E quiser jogar com a gente E quiser jogar com a gente Fazer um comboio É só deixar a Steam aí que a gente vai tá adicionando Beleza Escutou né galera É só tá deixando a Steam aí nos comentários Que eu vou tá adicionando aí O Luke vai tá adicionando vocês na Steam Pra gente tá jogando O Eurotruque aí No online junto, mano Fazer um comboio foda Fazer um comboio Tá ligado né mano Tá ligado O que é de a gente fazer um comboio aí de Eu não tô muito De 70, 80 pessoas aí Uai caramba E eu Sabe aquela confiança que eu tenho em você Pois é Ela não tá aqui Nossa, tem um maluco vindo aí Tá igual um carrinho de fixão, ó Esses caras são maldosos Sai fora dele, viu É Desculpa de mim Desculpa de mim Nossa Tem que eu cair de fixão, ó lá Ele tá dando muito delay Ele tá todo ruim Pode jogar o computador dele fora Que não serve pra nada Eu acho que você já pode acelerar um pouquinho Ah, pode Vamos chamar esse treino a buzina aí galera Porque aí ele cutuca Ele acelera Ele acelera, galera Ele cutuca Sei não, hein Sai fora Sei não Caramba, velho Tá carga aí com Eu não te pago não Caramba Eu podia estar uma hora dessa dormindo Fazer um monte de coisa Você já me chamou pra fazer vídeo, pô Dormir pra quê, pô? Se eu tiver que dormir Toma um dois copos de café aí Que passa sono na hora Ah, pode deixar Vai reto Vai reto e não vira pra lugar nenhum não Vai reto e não vira pra lugar nenhum não Aí galera Tá vendo como que ele é a vida? Tem que dar uma seta aqui então Que eu tô na faixa da direita, pô Pra virar Seta pra quê? Pra mudar de faixa, pô E você não tirou a carteira não Caramba Velho, que breu Vou colocar o parão alto aí, pô Não te atrapalha não né senhor Ó, reduz aí que tem Radar Radar Qual limite? Acho que 80 Nem vi a placa É 80, é 80 Aí galera Agora ele trabalhou direitinho né galera Merece ganhar aí um Pão com mortadela Nossa véi Caraca Um enroladinho né Merece um enroladinho de salsicha Ah, não Quero não Quero não Obrigado aí Um corno buzinando aí Um corno buzinando? É Só eu não Foi você que buzinou? Não, aquele primeiro foi o corno lá no serviço Tô com medo do caminhão capotar, pô E dá muito embalagem Tá de boa aí, tá? Ah, eu acho que sim Tá de boa, tá de boa Ah é, você tá desabilitado GPS é difícil de saber Não, olha aqui no painel Ah é Eu sou caminhoneiro, pô Eu tenho um ti que é caminhoneiro, caramba Aham Só o ti mesmo É, ele só não conversa comigo Mas é caminhoneiro, pô Ué Essa foi boa, hein Caramba Ah, tá muito longe não 140 km rapidinho Ah, só 140 km rapidinho a gente chega, né? Tá de boa Pô, velho Você tá me deixando pra trás aqui Eu tô me sentindo todo sobretudo Caramba, eu tô 80 km por hora Você tem que andar de sempre 20 Daqui a pouco a gente vai tá andando aqui A tartaruga vai tá passando do nosso lado Caramba, esse cara tá me pesando É porque o caminhão, galera O caminhão tá pesado Não tem como eu acelerar, entendeu? Porque por mim eu já tinha até derrubado o look já E o motorista também não ajuda Aí junta tudo Hum, faz nem meio Faz nem meio, pô Faz não Ai, ai, ai Nossa, tava naquela câmera cinematográfica E entrou na curva, pô Nossa, quase Lá mole O único mal do online Que você não pode botar mod, né, cara Sacanagem Nossa, ia ser bem top, cara Já ia comprar uns mapas bem top Aí pra gente tá gravando Boa Entendeu? Vamos sacar aquele mapel dourado No online Nossa, que esse criador dele Tá de parabéns, velho Tá perfeito, cara Perfeito Tá de parabéns Galera, mais Pode falar Acho que é 25 reais, né? Tá barato pra caramba, pô 5 reais, bem pago demais Tá barato pra caramba Você tá perto aqui, tá, né? Tô Tô vendo sua bundinha aqui Ai, que delícia Que delícia, cara Que delícia E esse daí? É NPC, né? Ah, não É um corno 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 Quem vai ser o próximo corno Que vai passar a cozinão Tô chegando, hein Vou te dar uma cutucada aí, pô Aí eu faço isso aqui, ó Ó Ela vai sumir Não vai deixar de ser pra trás Ei, cara ignorante Falta quantos quilômetros aí? 87 já Por que você tá dando ceda, pô? Passar pra mão de cá, cara Isso aqui é autoescola Você não sabe? Ah, autoescola Ó, você tá muito próximo, hein Se eu fosse Eu queria que você bater em mim Eu bater em você é zero Ah, eu bater em você, né? Mas se bater também Vai ser só uma vez Te mandar lá no... É, isso aí Você vai parar em outro universo Você vai cair lá no GTA, pô Vamos virar aqui na próxima A direita ou a esquerda, senhor? Eu não sei qual é a direita ou a esquerda, cara Eita Só tem uma virada aqui Hoje eu não vou falar 40 quilômetros? Esse jogo tá me tirando, hein Ah, é por causa da curva, pô Da curva Tô esquecendo de desligar Pode reduzir bem, reduzir bem, hein Porque essas curvinhas traiçoeiras pra caramba Reduzir, pô Isso que é um... Isso que é um instrutor, tá vendo, galera? Vale nada, vale nada Vale nada Você não vale nada, mas eu gosto de você Ô, pô Liga a luz aí de piscar... De alerta também Ah, cara Tem que ligar mesmo? É, eu não tô te vendo direitinho, não Tá ligado? Eu nem lembro como é que liga Eu acho que é o F Ah, é isso mesmo, foi mal Aí, ó Agora vai piscando Ele tá piscando, galera Você tá parando, cara? Você tá querendo encostar pra mijar aí? Ó Tô querendo ver se o cara é bom mesmo Aqui é bom, cara Pra você ver, ó Eita, opa Você chega pra lá, rapaz Acho que você vai passar, é É lógico que vai Ó Ó, você é louco Ô, galera Deixa eu dar um aviso aqui pra vocês Quinta-feira, galera No canal do Rafa Play É Rafa Play mesmo, né, Lúcia? Isso aí Canal Rafa Play, tudo junto Canal Rafa Play, galera É parceiro aqui do nosso canal, entendeu? E quinta-feira Todas as quinta-feiras Às oito horas da noite, mano Às vinte horas, no caso, né? Tem live, galera E eu vou tá lá na live com ele Toda... Essa quinta-feira que vem agora É praticamente certeza Que eu vou tá lá, mano Sempre que possível Eu vou tá lá na live, galera E essa quinta-feira agora Vai ter comboio de Eurotruque, hein, galera? Se liga lá É cola na live lá Quinta-feira que vem, entendeu? O canal do Rafa vai tá aí na descrição Pra você tá se inscrevendo lá, mano O Rafa é parceiro, fechou? Fechamento Fechamento, cara Isso aí Rafa é mais uma neguinha nossa Caramba, instrutor Rafa, mal, desculpa aí, cara Eu tô tentando manter essa segurança Pra você não capotar Ah, minha segurança É, ué Vira aqui a... Esquerda, né? Esquerda ou direita? Você sabe qual que é a esquerda? Qual que é a direita? É, eu vou virar a esquerda Eu vou lá pra contramão, pô É, é mais uma aqui a direita Eu vou nem dar seta, não Quantas horas aí, instrutor? Ah, 19... 19 quilômetros Rapidinho a gente chega As horas, instrutor, as horas Ah, foi mal 11 e 31 Tá vendo, galera? Além de... De ruim, instrutor, ele é um analfabeto, cara Passa uma vez eu faço pra tu virar pra esquerda Pra parar lá no meio do marco Que isso, cara Ô, Lúcio, você deixou pra trás, porra Não é, cara Eu tô andando até aqui Eu não tô falando Tô andando até aqui Ai, ai, ai O Lúcio tá me tirando, galera É você, cara Nossa, tem uma curva aqui bem fechada E ele não me avisa Ele tá querendo que eu suba essa serra aí, mano E me lasca tudo Clique à esquerda Qual que é a esquerda? Ah, eu acho que... Ah, não é não É o lado do motorista? Eu acho que não Acho que é do outro lado Ah, é do outro lado, né Tá vendo, galera? Ele é parceria mesmo Pode ir, pode ir Qual é a empresa que você vai entregar lá? A empresa? Deixa eu olhar o nome dela aqui Tem como olhar o nome dela, né? É, tem Ah, cara Não sei o nome da empresa, não Ah, quando tu chegar na cidade Você vai saber qual é Depois do nome da cidade, né? Tá aqui Eu acho que é aí mesmo Porque você sabe que eu confundo L com I, né? É, é o Calvon Eita, eu fazendo uma barbeiragem aqui danada Ó, o bondo aqui é isso aqui, ó Passou de 11 horas da noite Todos os sinais pisca amarelo Ah Você pode passar direto Aqui na minha cidade O dia todo eu espisco amarelo Nossa senhora Tô zoando, hein, galera Ah, tu vai entregar na pós-ped? Pede comer isso Pede comer Você descobriu uma agência de recruta Pode deixar que depois eu te recruto, Silvio Tem como, né? Não Eita Você já tá recrutado Você já é minha negra Já Nossa Não quero, não O que é isso, cara? Não quero, não Pode ser branca, não? Não, não, não Caramba Você vai entregar aonde? Ai Só tem uma aqui, é isso mesmo Tô muito embrasado É nela aqui mesmo É aí mesmo? É Eita, pés O instrutor Como que eu vou fazer essa manobra aqui? Vem até aqui mais ou menos na frente Perto do carro Isso Joga pro isso Joga pro lado da cerca primeiro Peraí que esses outros barbitos Tá saindo aí É, deixa isso aí Deixa isso aí Tem quantos aí? Tem dois Deixa isso aí É dois? É Deixa eu olhar aí Tudo porra Tudo porra Tudo porra E faz o jogo agora pra lá todinho Nesse espaço aí do portão Eita, bora, bora Volta, volta Caramba, velho Vai que tá vindo um cara aí, ó Tanta gente pra me confiar Eu vou confiar logo no luxo Ó, olha só Tô falando que você vai fazer o troço certo, ó Pode ir Deixa eu ver aí na frente Aqui eu já sabia o que eu ia fazer, rapaz Ah, meu irmão Você tá falando com o professor, cara Você tá falando com qualquer merda, não? Ah, quem é você, rapaz? Deixa eu passar aí Você consegue passar aqui? Ah, concorre É BR ainda É BR Deixa ele passar aí, galera Vira a primeira direita aí, senhor Ai, caraca Peraí Galera, agora é Qualquer lugar dá lá na frente Ah, qualquer lugar dá lá na frente Ai, caraca Você vai lá na Não sei o que lá CC TN, TCC, se eu não me engano Isso Deve ser isso mesmo Boa, galera Pra acelerar é melhor, né Que o vídeo dura a minha Você tá me tirando medo, velho Ai, caramba Tô chegando já Tô esquecendo é da seta Pô Você acha que eu não vi você subindo em cima do meio fio ali não, né? Eu não subi não, pô Aqui não Ah, lá atrás Lá atrás Lá atrás eu subi Ah, tá vendo, galera? Ele é cheio de caô Tá achando que isso aí ia passar despercebido E o cara é prof... Que isso, você parou? Parei Tá me esperando, pô? Tô esperando Porque você tá andando igual a lei, irmão Se você parar de novo Eu vou me bater no seu carro, cara Daqui a pouco o cachorro tá mijando na roda do caminhão, hein? Mas o caminhão tá andando, pô Mas a velocidade que você tá é quase parada Nossa, o cara não vale é nada, velho É que aqui tem que andar de sempre vinte, pô Tô de quarenta quilômetros por hora aqui Ó É nessa aí, né? Ai, caraca Ah, você se ligou, galera? Barbeiragem do garoto? É que eu queria dar uma rabiada Não foi... Você queria o quê? Você queria o quê, Luke? Não É, dá uma derrapada Corrigido Vocês escutaram... Eita, parceirinho do cara Vocês escutaram, né, galera? Ele queria dar uma rabiada aí Vocês são muito mal Caramba Chegamos aqui, galera Qual o lugar que você vai estacionar? É aí, do seu ladinho aí Do seu ladinho Mas aqui você tá ligado que eu tenho uma série de dificuldades, né? Eu vou clarear pra você, vai ficar melhor Boa, garoto Eita, tem um caminhão aqui, tem uma carga Passa por dentro dela A carga tem que passar por dentro dela? É, tem, pô A carga você pode passar por dentro dela também Só que aqui é motorista profissional, Luke Ah, mas aqui o espaço que tu tem Se tu não manobrar de primeira Merece tomar a coça Aí, velho Não faz não Não tô querendo apanhar Ó Vou ter que ativar o outro retrovisor aqui Muita calma nessa hora, galera Mas eu vou te falar Eu consigo... Eu sou muito ruim de estacionar Mesmo com o volante De dentro do caminhão Ah, eu prefiro estacionar dentro do caminhão Antes eu sabia fazer bem Ai, cara, tô perdido Tô perdido Não, 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 não Desfaz, desfaz, desfaz Caramba, velho O que é isso? O gato comeu sua língua aí? Não, não Tá com alguma coisa não Tô olhando a barbeiragem aqui Que barbeiragem, rapaz Eu tô indo certinho Nossa senhora E se você é certinho Eu não quero nem ver o errado Cara, calma aí, calma aí, calma aí Nossa Eu tô... Ô, galera É pra estacionar reto Nem de lado não É muita pressão, pô É muita pressão Deixa eu sair com o caminhão aqui Eita Mas eu... Tá quase indo aí tomar esse volante, cara Caramba, a vaga foi pro outro lado Ah, tá certo Cadê ela? Nossa Eu posso dar um cochilo aqui rapidinho Depois eu volto Sai do seu carro aí Vem cá estacionar pra mim, seu moço Caraca Eita, eita Vou bater Olha, tô falando Oh my god E agora? Quem poderá me defender? Ó, você tem que falar um pouquinho a língua do seu público, hein Que língua do meu público? Meu público É, Portugal Ah, Portugal, né? É Portugal Eu não hablas Ah, não, é espanhol É É Vai pra onde? Desistiu? Não, eu tô indo Faz uma manobra aqui Agora eu vou voltar de ré Você falou que ia estar iluminando lá pra mim, pô Tá tudo escuro Melhorou? Vem aí Melhorou A diferença foi de nenhuma pra quase nada Mas melhorou Caramba, desfaz, desfaz Desfaz Nossa, cara Olha, deixa eu te falar Você quando tiver com o volante Você acha que vai ser fácil? Vai ser não Até tu pegar a manha dele também é difícil É lógico que vai, rapaz Vai, né? Ah Aí, galera Olha Galera, não se esqueça Se vocês quiserem série aí de Eurotrupe Deixem aí nos comentários, mano Caramba, velho Eita, ferro, velho Tá difícil aqui, hein Deixa aquele like maroto Aquele like é like, like, like Ô, Lu, sai daí que eu vou passar de dentro do seu carro, pô Meu Deus do céu Caramba, velho Eu tive que tirar A gente fez A gente fez um vídeo de 5 minutos da viagem E 10 minutos estacionando 5 minutos nada, caramba Tive que tirar aqui Nossa, aqui, ó O cara tá até passando dentro do meu caminhão Tá claro pra você aqui mesmo? Peraí, aí tá claro Agora eu acho que vai, Lu Ó, tô quase, hein Eu a vez na live do Caramba Não chamei o cara de Filho da puta Sendo que o cara tava na live E tava jogando com a gente Você fez isso, cara? Eu quis ser Mas eu não sabia, pô Ele falou assim, não, pô Ele tá na live Ah, cara, foi mal aí Foi mal Isso foi no GTA, se eu não me engano Acho que o cara me matou Tá vendo, né, galera Vocês tá vendo como é que é o look, né Ó o lobinho na pele Caramba, velho Errou Two later, depois É, eu filmo assim, né Ô, look, é erros técnicos que tá acontecendo aqui É, técnico mesmo Se o meu tio manja dessa parada Ele pelo menos me desse uma dica O problema aí tá entre o teclado e o computador Não, é o computador Tá dando bug Vai bugar o vídeo Esse vídeo já tá bugado Caramba, velho Galera, é porque eu tô sem volante A desculpa do cego É a moleta A desculpa do amarelo É não tomar banho Cara, já entrou uns 15 caminhões aqui Os caras já entraram, já saíram e você tá aí ainda Já fizeram a entrega dele Dá nem na cara, né, que tá iniciando É, não estacionou certinho, não, entendeu É mais ou menos Mais ou menos Se fosse GTA, eu pegava uns fogos de artifício e soltava agora Vamos desligar o... Opa, liguei, fiz caleta, pô Desligar aí o... Para aí O caminhão, pô Deixa eu ligar Deixa eu parar aqui de frente Para aí na frente Bem acoplado Ó Você vê como é que o cara é motorista, ó Ó, ó, ó É Acho que eu bati em você? Bati não É lógico Ah, não bateu porque você passou dentro, né É o quê? Não bateu em mim porque você passou dentro do caminhão, né Não, não Claro que não Ah, beleza Deixa eu ver aqui como é que foi aqui Vamos ver as paradas Scania, mano Depois eu vou tá dando a modificada no meu caminhão Excelente, Luque O cara é excelente, velho Galera, com o guia que você tem, não tem nem como ferrar Nossa, esse guia não vale a nada Rapaz, já viu o tanto de cabelo que tá ali fora? Esperando Pera aí Recompensa base 237 quilômetros aqui 4.955 reais 237 XP Né O quê? Bônus por estacionar o reboque Eu estacionei muito bem 45 XP Estacionando e estacionei Nossa, você é zero Caramba Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Não se esqueçam de passar no canal do Luke Galera, que vai tá aí na descrição Ou você que tá assistindo aí no computador É só tá clicando aí nesse Cartãozinho que apareceu aí pra você na sua tela, beleza? Você que tá no celular O link tá na descrição, galera Não se esqueça de deixar seu like, mano Se você quiser série Deixem aí nos comentários Se vocês vão querer série Ou se vocês quiserem jogar com a gente Deixem aí nos comentários Que eu vou tá adicionando, beleza? Quer falar alguma coisa aí, Luke? Um salve aí pra galera Seja todos bem-vindos aí Ao meu canal, né? Quem não é inscrito E é nóis É, galera Ele é mais legalzinho Se no canal dele, tá ligado? Ele é legal Ele é legal Beleza Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado É só tá deixando aquele like Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu É nóis Como é que é? Ui Ui To love the game Ui 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 Ui